E aí galera, beleza? Mais gente no canal, hoje eu vou te ensinar a assistir Global Vivo Então pra isso pessoal, presta bastante atenção aqui no vídeo Se inscreva-se no canal, ativa o sininho e curte o vídeo aí Pra você ficar por dentro de todas as notícias Mas é o seguinte pessoal, sem muita enrolação aqui Eu garanto que você quer aprender, quer conseguir assistir sua rede Global Vivo Em FHD, assistir o seu futebol, sua novela, enfim, o que você mais gosta de assistir Pode ficar tranquilo, assista o vídeo até o final Que você vai conseguir, eu te garanto, tá bom pessoal? Mas é o seguinte pessoal, vamos então aqui Nossa, tem para falar pessoal, não fala muito pessoal Mas enfim galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como assistir aqui Então presta bastante atenção mesmo no vídeo, beleza? Não esquece cara, do like, vou te pedir aí, é rapidinho, é fácil Vai se ainda não deixa o like, eu vi que você não deixou o like Por que você não deixou o like mano? Sacanagem, deixa aí embaixo agora, ajuda muito Enfim galera, vamos então aqui ensinar pra vocês Basta vocês seguirem os passos do vídeo, tá bom? Assista o vídeo certinho que vocês não vão ter Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Até uma próxima, valeu, muito obrigado E fui galera, tamo junto